Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um excelente apartamento de aproximadamente 150 metros quadrados em Ipanema, na cobiçada Rua Barão de Jaguaripe, na altura do Posto 9, entre as ruas Vinícius de Moraes e Joana Angélica, facílimo acesso à Praça, Metrô e Igreja Nossa Senhora da Paz. Desceu, tem absolutamente tudo à mão, farto comércio, condução, serviços, estamos coladíssimos, a Lagoa Rodrigo de Freitas também, o apartamento está para locação, são aproximadamente 150 metros quadrados, três quartos, três banheiros, vaga na garagem, um por andar, planta circular, cheio de detalhes muito legais, ele pode ser alugado completamente imobiliado, semi-imobiliado, completamente vazio, fica a seu critério. Vamos lá, vamos começar com esse salão para três grandes ambientes, temos uma sala de jantar com uma mesa para oito lugares, um belíssimo living para dois ambientes, já temos o hall de entrada, gosto muito desse tipo de janela, chamo de janelão panorâmico, quando você não precisa efetivamente estar na janela para curtir o visual. Aqui você tem as copas das árvores, trazendo muita privacidade, a Rua Barão de Jaguaripe é uma rua deliciosamente residencial, olha só que maravilha, tem segurança privada 24 horas, inclusive, todo o apartamento com o pé direito bem alto, temos o piso em tábuas corridas, aqui na sala de jantar nós temos um louceiro, acesso direto à cozinha, o primeiro acesso à cozinha, tem uma sala de jantar de respeito, temos aqui um biombo, inclusive separando os ambientes da sala de jantar dos demais ambientes do living, um charmoso hall de entrada, como ele é um por andar, o hall do elevador é privativo, então você pode decorá-lo ao seu gosto, sempre com autorização da proprietária, é claro, o hall do elevador, inclusive, como ele é seu, tem chave, pode trancar, colocar um móvel mais delicado, maravilha, só mais um pouquinho desse salão de tirar o fôlego para vocês, ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos, aqui temos o hall de entrada, eu estou na suíte, nós temos lá o final primeiro e segundo quartos, e o banheiro social que vai atender aos dois primeiros quartos, vamos lá, deixa eu já começar com a suíte, a suíte é super espaçosa, aqui nós temos uma cama tamanho queen size, você coloca a sua super queen size com muita folga, mesmo padrão de janelão panorâmico, mesmo esquema lá da sala, com a vista muito bonita para as copas das árvores, muito verde, muito agradável, olha o espaço que sobra entre a cama e a janela, mais um ambiente aqui, está com um ambiente de TV, fica a ideia, temos o ar-condicionado instalado, olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede, é um quarto super generoso, e aqui nós temos o walk-in closet, muito bem planejado, onde temos quatro portas bem grandes, com portas mesmo, fechando, e o equivalente a mais quatro portas, vazado aqui aberto, com gaveteiros, cabideiros, inclusive para roupa longa, maleiros lá em cima, e nessa configuração, o banheiro da suíte ficou com duas portas, essa daqui para o dormitório e a outra para o banheiro, dando mais privacidade para o casal, para quem for utilizar o banheiro, né? Ok, banheiro da suíte, espaçoso, tem uma belíssima bancada em mármore, aliás, do mesmo padrão do piso, está impecável, polidíssimo, aliás, o mesmo padrão da banheira também, a banheira toda em mármore, quem souber o padrão do mármore, por favor, me ajude. Temos o teto rebaixado entre liça, box blindex, aquecimento da água se faz elétrico, vaso do xingênica. Voltando aqui, o walk-in closet tem esse piso laminado branquinho, e os três quartos com esse piso intaco, também muito bonito. Galeria de circulação acompanhando o mesmo padrão em tábuas corridas, banheiro social, mesmo padrão de mármore, tanto na bancada quanto no piso e banheira, box blindex, desse padrão levemente esverdeado, ótimos armários sob a bancada, madeira de verdade. Originalmente seria vaso e bidê, olha o espaço que sobra do lado de cá, né? Entre o vaso e a parede. E chegando aqui, temos os outros dois quartos, e a passagem secreta para a parte de serviço, que faz a planta circular. Então, segundo quarto, mostrei a suíte, esse é o segundo quarto, espaçoso, você põe super quinsize aqui também com folga, janelão, trazendo muita ventilação e iluminação naturais, são fundos super agradáveis, claros, ótimos e profundos, armários embutidos, são quatro portas bem grandes, mais os malheiros, aqui temos prateleiras, o piso vinílico, nessas placas largas. Terceiro quarto, espaçoso, aqui temos uma cama queen plus, um pouco maior que uma queen size padrão, você também vai colocar super king, ou vai poder colocar bancada de trabalho estudo também, com muita folga, deixa eu mostrar aqui os fundos, são fundos muito agradáveis, super claros, temos ganchinho para a rede, inclusive mesmo padrão de armários super profundos, madeira de verdade, quatro portas bem grandes, mais os malheiros, notem que na sobra espaço para uma poltrona de leitura, aqui ao lado da cama, mesinha de cabeceira, um bom espaço entre o pé da cama e a parede. Vou cortar caminho aqui pela passagem secreta, onde vamos diretamente para a sala de almoço, se quiser tomar uma água à noite, não precisa dar a volta olímpica no apartamento todo, aqui tem uma lâmpada em LED que está piscando um pouquinho, mas vai dar para mostrar legal. Temos uma bela mesa para o café da manhã, refeições rápidas de quatro lugares, tanto a copa quanto a cozinha, super planejada de ótimos armários, madeira de verdade, belas bancadas também, aqui temos um grande cooktop instalado, uma ótima bancada para os seus eletrodomésticos, aqui ainda temos nicho, inclusive se quiser embutir forno, lugar do microondas, microondas, uma bela bancada em granito, com uma cuba dupla em aço inox, torneira direcional, saída de água para filtro, já com o filtro instalado, além da porta de acesso à lavanderia, temos duas janelas, uma de cada lado, deixa mais um pouquinho dessa sala de almoço aqui para vocês, acesso direto ao salão, lavanderia, fechou essa porta, isolou completamente a cozinha da lavanderia, espaço para máquina grande, a máquina pode ficar, inclusive o tanque em louça, são dois secadores grandes de teto, aqui seria um prisma, super claro, ventilado, mas como não tem construção, ali corre um ar maravilhoso, muito bom para secar a roupa, e são ótimas dependências completas de serviço, temos o quarto de serviço, com armários, piso em taco, acompanha, dá um bom espaço de home office, caso não tenha quem durma, e o banheiro de serviço, completinho, pia, vaso, chuveiro, aquecimento da água, também elétrico, vou mostrar aqui a garagem para vocês, onde a cobertura tem direito, a uma vaga na escritura, mostrar um pouquinho da rua aqui para vocês, a rua Barão de Jaguaripe, conforme eu comentei, é uma rua deliciosamente residencial, de edifícios de alto padrão, com segurança privada, 24 horas, muito pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Praia de Ipanema, na altura do posto 10, e lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária, espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir os outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!